Programa VIP, oferecimento, La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Centro-Oeste Viagens, você viajando sempre muito bem acompanhado. Óculos Bambu, a cara do Brasil e Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Olha, hoje eu recebo aqui no estúdio o deputado Eduardo Botelho, ele que é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, está no seu primeiro mandato, vem da iniciativa privada e hoje nós vamos bater um papo sobre política, até porque em setembro já tem novas eleições para a mesa diretora da Assembleia Legislativa e quando eleito ele junto com o atual presidente, em voga estava a alternância do poder na Assembleia Legislativa, até porque a regra hoje permite que o presidente se reeleja eternamente, né Eduardo? E o Guilherme Maluf, na época, me lembro, ele defendia que ele faria apenas um mandato, que a Assembleia teria que ser sempre oxigenada, né? Como é que estão essas conversas com a eleição da mesa diretora para esse ano? Bem, nós estamos conversando muito com todos os deputados, né? E havia mesmo esse acordo lá atrás com o deputado Guilherme Maluf, com todos os deputados, e um dos pontos que foi defendido por todos os 24 deputados é a não permanência eterna no mesmo cargo. Por que não permanecer? Para não criar o super deputado. Nós já tivemos essa experiência aqui, foi uma experiência ruim para o parlamento, até mesmo para o final da pessoa, então não foi algo bom. Então para que continuar isso de criar novos super deputados? Então essa é uma propositura que nós tínhamos lá e todos concordaram, inclusive o Guilherme Maluf concordou com isso. E agora ele colocou o nome dele para candidato, mas ele tinha assim esse compromisso. Ele tem o apoio do governador para essa reeleição? Olha, o apoio do governador é algo assim muito complicado da gente dizer. Eu acho que o governador me apoia também e apoia Guilherme também, quer dizer, isso é uma... nós dois somos da base do governo, nós dois damos apoio para ele aqui na Assembleia, nós dois apoiamos a campanha dele para governador. Então é algo muito complicado para o governador ficar entre dois aliados, dois companheiros. Além do Guilherme e você que estão articulando essa candidatura para a presidência do próximo bienio da Assembleia Legislativa na presidência, tem mais algum candidato ou não? Sim, tem o deputado Emanuel Pinheiro que está com o nome dele colocado, é um candidato, é um candidato que tem um grupo bom. E a minha ideia é formar uma chapa de consenso, e eu estou trabalhando com essa meta de formar uma chapa de consenso, onde eu serei o presidente, onde possivelmente, se o Guilherme concordar, ele será o primeiro secretário, e os outros cargos a gente daria para essa chapa, que é uma chapa forte, que está com o deputado Emanuel Pinheiro. Eu faria uma chapa de consenso. Essa é a minha ideia, o meu sonho, e eu estou trabalhando para isso. Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, porque quem está em casa deve estar se perguntando, mas o que o Eduardo Botelho quer ser presidente já? O primeiro mandato dele, mal acabou de chegar na Assembleia, me conta aí quais são os trabalhos desenvolvidos pelo deputado Eduardo Botelho, à frente da Assembleia Legislativa, agora como deputado. Eu sei que o senhor participa de várias comissões. Sim, eu entrei para trabalhar realmente como deputado, e eu tenho feito isso constantemente, participando de todas as comissões, participando ativamente das discussões mais importantes que tem na Assembleia, quando chega a lei de orçamento e o estular, quando chega o FETAB eu participei da comissão para formalizar as mudanças que ia ter. Enfim, tudo que está vindo lá eu estou participando ativamente dentro da Assembleia. Existe uma questão que está fortemente hoje dentro da Assembleia Legislativa, que é o aumento salarial do funcionalismo público. Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Bom, eu acho que cada casa, cada poder tem que fazer a sua análise separada. Por exemplo, foi aprovado do Tribunal de Justiça, porque eles lá, eles tinham condições. Então, beleza, foi dado aumento para eles. A Assembleia tem que ser feita uma análise separada da Assembleia. O governo do Estado, infelizmente, não dá, são quase 100 mil funcionários que o governo tem. O pessoal está reivindicando algo em torno de 10%, 5%, seria talvez 10,7% ou 11%, alguma coisa assim. O governo já propôs 5%, já é um valor bom, 5%. Eu acho que é o que é possível pagar. Mas não chega a repor a perda de inflação. Não chega a repor, mas é o que pode pagar. Nós estamos num momento de retração da economia, nós estamos num momento que os preços não estão subindo, está paralisado. Estão baixando. Estão baixando. Então, o momento é de você garantir o emprego, é de você, quem está empregado e tem um salário, está bom, continue com ele. E o mais importante, que é receber em dia, né? O mais importante você receber em dia do que aumentar 10%, 11%, e aí amarrar seu salário, não receber. Como acontece hoje no Rio de Janeiro, acontece hoje no Rio Grande do Sul, já está acontecendo em outros estados. 23 estados já decidiram que não vão pagar o RGA. 23. Será que Mato Grosso seria o melhor de todos para pagar? Não, Mato Grosso também está atravessando por uma crise. Tem a conta das obras da Copa para pagar? Tem, tudo, essas contas. Então, assim, o governo já fez uma proposta, eu acho que é um bom começo essa discussão. E eu acho que os funcionários não deveriam entrar em greve, continuar discutindo, uma vez que o governo está disposto a discutir, está pronto para continuar o diálogo. Qual é a comissão mais importante que o senhor tem participado? Dentro do conjunto do legislativo, a mais importante é a comissão de orçamento. Mas nós temos uma comissão que também é importante, especialmente para nós, da Baixada Cuiabana, que nós formamos um grupo de deputados, que foram os mais votados aqui nessa região, e eu pedi para, chamei eles e fiz essa proposta para eles, para que nós criássemos esse grupo do Vale do Rio Cuiabá. E nós criamos esse grupo para o Rio Cuiabá, que são os municípios banhados pelo Rio Cuiabá, que dependam aqui. É a região que está se tornando aqui, eu estou falando isso, porque se você levantar a situação de livramento, de jangada, de santa, você vai ver que em torno de 50% das famílias recebe o Bolsa Família. Então é um indicador claro de que são municípios pobres, e municípios que necessitam de trabalho público para gerar emprego, para fazer alguma coisa lá. E essa comissão já está dando bons frutos? Já, nós já fizemos alguma coisa, muito pequeno ainda em relação ao que nós propusemos, e que é objetivo nosso. Mas começamos sim, é um trabalho principalmente de conscientização. Nós concentramos todas as emendas aqui, nós já levantamos, que é algo em torno de 132 milhões de emendas para esses municípios. Então nós estamos fazendo um acompanhamento para que essas emendas realmente cheguem no município, porque uma coisa é se fazer emendas, a coisa é chegar lá e ver a final. Então a maioria não se concretiza, fica só no papel. Então esse grupo está fazendo esse estudo e acompanhamento para que realmente aconteça. Mas isso é apenas um, nós precisamos trabalhar envolvendo o governo do Estado, envolvendo os municípios, câmaras municipais, a população, para nós criarmos algo que vai realmente mudar a vida do povo desses municípios que vivem em função da agricultura familiar. Olha, no próximo bloco, eu vou falar com o deputado com um assunto muito polêmico, que é a taxação do agronegócio, das commodities produzidas no Estado de Mato Grosso. Vamos saber qual é a opinião dele sobre esse assunto, se ele é contra, se ele é a favor de se cobrar impostos dos produtores rurais do Estado de Mato Grosso. Fica com a gente, voltando daqui a pouquinho. Até já. Fica com a gente, Tning. Amém. 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 Por isso que eu acredito que se ele for candidato é da W.A. não vai ter nenhum concorrente. Não, concorrente vai ter, aparece, mas ele é o grande favorito porque fez uma boa administração, trabalhou para isso. Tá certo. Deputado, no último bloco eu falei sobre a taxação das commodities, né? Do agronegócio em Mato Grosso é uma discussão bastante sensível. Eu já ouvi de boca de produtor rural de que eles não suportam uma taxação, porque que os custos hoje, que apesar das comodidades, o soja, por exemplo, está com preço bom, todos os insumos também subiram na mesma proporção. E eles dizem que eles correm todos os riscos que o clima proporciona. E os riscos do mercado internacional do qual eles são sujeitos. E no estado de Mato Grosso, o agronegócio tem incentivo fiscal. Eles, se não me engano, não pagam ICMS. É zero de arrecadação para o estado. Mas, por outro lado, gera também impostos indiretos e empregos. Qual é a sua posição quanto a essa questão de taxar ou não taxar o agronegócio em Mato Grosso? Essa é uma discussão que nós estamos fazendo. Eu também sou a favor de uma discussão técnica em cima disso, em cima de análise de dados. Mas eu acho que é possível, é possível não criar um ICMS em cima disso, mas criar, vamos dizer assim, uma contribuição temporária. Nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento que o estado está sendo arrasado. Nós não podemos conviver com uma situação de riqueza muito grande, um lugar e pobreza muito grande no outro. Então, é hora de todo mundo ter essa participação e, por que não, o agronegócio? Algo que seja viável. Eu estou defendendo que se cobre 1,80 a mais pela saca de sódio. E cria um fundo específico para ser investido nas contrapartidas, nas obras que estão aí. Porque o governo está ficando quase só... Até mesmo as rodovias, né? As rodovias. Para que se possa ter condições de transportar o produto. Veja bem, nós temos o FETAB geral e nós temos o FETAB 2, que é o FETAB regional. Esse FETAB regional vai gerar alguns valores. Mas podemos fazer uma outra que seja um para todo o estado em investimento, que ele possa investir em construção civil, em casa popular, enfim. E fica específico para isso. Isso eu defendo e eu acho que os produtores vão aceitar isso. Eu acho que o governo tem que pegar e fazer. E isso daria para o estado uma renda algo em torno de 800 a 900 milhões a mais por ano. É uma situação que resolveria, é momentânea, o trabalho do estado. E isso poderia ser temporário. Poderia ser temporário. Durante um tempo. Porque corre-se o risco, deputado? Hoje nós temos no Mato Grosso os grandes produtores. E a maioria das áreas em que esses produtores produzem são terras arrendadas. Eles arrendam fazendas para plantar. E nada impede esse grande produtor de romper o contrato de arrendamento, caso tenha uma taxação excessiva, fora da normalidade, e irem produzir em outras terras, em outros estados e até mesmo em outros países. Corremos esse risco. Não vai. Não corre? Não. O fato do agronegócio ter sido grande apoiador do governo Pedro Taques na eleição, o senhor acredita que o Pedro Taques vai dar uma canetada para taxar isso? Eu acho que ele deve fazer, sim. Eu defendo que o governo faça isso. E ele vai ter, desde que seja algo assim, que não seja... É nada que vai acabar com o agronegócio, que vai ficar insuportável, ele vai ter apoio de todo mundo. Até os produtores vão acabar apoiando. Olha, nós já falamos com o Eduardo Botelho, meu xará, ele é candidato à presidência da Assembleia Legislativa, agora em setembro, para o próximo bienio, né, deputado? E para fechar o programa, eu quero que o senhor diga aí, quem está em casa, principalmente aqueles que votaram no senhor, porque a sua grande maioria de votos, foi aqui na Baixada do Cuiabá. Foi, foi aqui na Baixada. O senhor teve quantos mil votos? Eu tive mais de 40 mil votos, mas eu tive quase 26 mil votos só em Cuiabá e Varzé Grande. Só em Cuiabá e Varzé Grande. O deputado hoje, na Assembleia, o maior votado sou eu. Qual é o projeto que o senhor sonha aprovar enquanto deputado? Meu projeto maior é achar alguma forma de ajudar, principalmente, essas pessoas que vivem da agricultura familiar, que hoje estão ficando à mercê apenas da Bolsa Família. Esse é o meu grande sonho, meu grande objetivo é ver o governo investindo para criar alguma coisa nesses municípios de Delivramento, de Jangada, de Santo Antônio da Coriza, alguma coisa nesses municípios que gera emprego, que dê renda, que dê dignidade para essas pessoas, que eles possam trabalhar e não apenas viver do Bolsa Família. Esse é o meu grande sonho e vou lutar por isso. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no VIP. Vamos acompanhando aí, né, para ver o desenrolar dessa história e ver se o Eduardo Botelho será o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Boa sorte, deputado. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado a todos que estão assistindo, aquelas pessoas que votaram em mim. E vamos na luta aí, né? Eu estou lutando e o futuro a Deus pertence, né? Quem sabe? Já fica o convite aqui para o Guilherme Maluf, que é candidato, vir também aqui ao estúdio do Programa VIP. Obrigado pela companhia audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Centro-Oeste Viagens, você viajando sempre muito bem acompanhado. Óculos Bambu, a cara do Brasil. E Origami Buffet, parabéns para você. É no Origami Buffet, 3627 4080. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho